Máximas alvias, passeou de volta, assim a alma, as escuras, é necessário Se faz necessário voar, se faz necessário voar Se faz necessário voar, se faz necessário voar Se faz necessário voar, se faz necessário voar A questão deve ficar bem na foto, não se trata de troféu ou não, não pode um Número um, segundo, terceiro, quarto, deste peito O SUS, o som de contornado, o que trata a música, se esquece Eu quero ir mais longe que a bola ou o SUS, fora de órbita Como o Arnaldo Batista, mais mutante que E.T. Metamorfose ambulante da marginal de E.T. Tem que ser vagabundo, tem que ser vagabundo, tem que ser Pra enfrentar o mundo e se manter alto, mesmo voando baixo no asfalto Tem que chegar nos sapatos sem salto, ai Quem pensa alto de verdade sabe, se abre e sempre Fala, vai, 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 vai Vai, 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 vai Dá um nome então pro meu testículo, um quarto de século Diante dos óculos, diante dos próprios olhos Castanhos, vermelhos, colírios Não são mais necessários quando um delírio passa a ser diário No mesmo bate canal, no mesmo bate horário A gente pensa igual, só que ao contrário Se faz necessário voar, se faz necessário voar Ano 3 mil Ano 3 mil, viagem, carros voadores Dispenso a mensagem dos elevadores Verificar se eu mesmo encontro a se parado nesse andar Isso é pra meros damadores Desconhecem que decolo De bolo a polo enquanto eu descolo todos seus favores Longe de pedir os seus favores Mapo de piloto, me controlo te causando muitas dores Bem-vindo a odisseia no espaço futurista Onde as fotos não são tiradas pelo turista Morreu no topo da montanha, pobre e alpinista Cubra o cadáver, corra da revista Ao mesmo tempo o avião saiu da pista Lançada na nave espacial, prota, prota, conquista Autorizado ou não, me compara louco, alquimista Subir mais alto o alimento, sonho do artista Muitos sonham em chegar ao topo do Everest Logo de cara abandono a fase de teste Direto para o espaço como fez E chegarei a terra de outro corpo celeste Quem fala é Lucas Skywalker o Jedi Lembrando que a gravidade atrai mas também trai Um passo gigantesco para mim e para a humanidade Nem tanto, portanto suba mais